Quem já comeu um viado, levanta a mão, só quando a gente... Já comeu um viado? É, só um é bom, o outro é bom. Primeira piada! Na primeira, eu já me queimei de primeira. Cedo. Cedo, o improviso é um passo para o fracasso. Você come viado? Você come viado mesmo? Você é homossexual? Legal. E aí, para aqui, você mais pode ir. Mas, legal. Eu respeito muito a profissão de vocês. Eu não sei como é que fala, você é profissão. Não, tu tem cara de que come viado também. Tu tem cara de... Como não, moça? Cabelinho de lado. Não, eu respeito muito, cara, de verdade. Não, eu gosto de viado, eu gosto de viado. Eu gosto de viado, eu não gosto da bichinha, ploque-ploque. Aquela... Eu não gosto, eu gosto de viado, raiz. Porque, eu juro para vocês, eu já comi uns viado. Assim, mas não bonito igual isso ali. Puta, viado bonito do caralho, menino. Tu quer ir também, né? Fazer o suruba. Cu não vai faltar. Ninguém vai recular cu nessa suruba. Não, respeito demais. Porque, assim, os viados que eu comi, eu comi viado assim, mas não por tesão, por necessidade. Eu sou do Nordeste, eu era pobre, irmão. Pobre, eu era pobre, fudido. Pobre, pobre, pobre. Juro para vocês, uma vez eu comi um viado para ele cortar meu cabelo. Era sete reais o corte de cabelo, irmão. Porra, eu não tinha sete contas, eu tive que comer o cu do cabelo. Não, e eu me lembro, eu comendo o cu do cara, ele ameaçava ainda. Ele virava para trás e falava, me coma direito. Senão, eu não faço o pezinho. Triste. Mas, assim, eu gosto muito dos viados. Quando eu cheguei em Curitiba, quem mais é alguém do Nordeste aqui comigo? Alguém do Nordeste? Aí, ó. Da onde você é, moço? Paraíba. Pô, lugar bonito da porra. Você veio para cá, mora aqui, né? Casou com esse homem bonito aí? Pô, legal, homem bonito. Pô, aí a senhora casou. Eu vim para cá, não tinha nada. A senhora veio com a buceta. Ela trocou a buceta por uma moradia. E, pelo jeito, sua bucetinha é boa, porque acaba importada a Paraíba. Meu irmão, senhora merece. Quatro anos, fudendo. É um cabé bom. Mas, ok, eu não tinha nada para oferecer. E aí, eu trabalhei em tudo que apareceu, eu trabalhei. Eu trabalhei na lanchonete, e aí eu fiz dois amigos viados. Era um casal de viados. E aí, eu morava em uma pensão aqui no Cabral. Sabe o que é uma pensão? Não sabe, né, Playboy? Tu não sabe. É um quarto desse tamanho aqui. É um quarto. Você dorme com a cabeça encostada na privada. Aquilo é uma desgraça. Aí, meus amigos viados falaram, será? Nós estamos com um apê. Quer rachar o apê com nós? Eu falei, bora. Eu não tenho preconceito. Nunca tive. Fui morar com dois amigos viados meus. Juro que essa história é verdade. Era o Zé e o William. Olha o nome do viado. Zé. Quanto é o nome, nego? Marcelo. Olha, até o nome do viado é bonito. Agora, Zé. Não dá para você comer o cu do cara chamado Zé. Porra, Zé é pai de família, Zé, meu irmão. Porra, Zé é eletricista. Porra, não dá para você comer um... Porra, Zé! Porra! Você está comendo o cu do cara chamado Zé, você está comendo o cu dele e ele está... Hum! Dizem. Dizem. É verdade. O Zé era casado com o William. Não, era um casal bem legal, cara. O Zé era casado com o William. Pô, e aí fui morar com uns caras, mano. Muito legal. A gente morava num apartamentinho ali no centro. E foi uma parte muito divertida da minha vida. Foi uma época de dificuldade. Um amigo meu falou para mim esses dias. Tudo que é ruim de viver é bom de contar. Já percebeu isso? Quando você vai contar uma história boa, a pessoa desinteressa da história no meio da história. Você fala, porra, eu estou bem com o iPhone 16. Porra, foda-se. O carro está quitado. Estou bem. Agora chega e fala, porra, minha mãe quebrou a perna. O pessoal fala, rapaz. Aí você fala, minha mãe quebrou a perna dando o cu. Rapaz. Tudo que é ruim de viver é bom de contar. E aí eu morava e o Zé e o William, cara. E foi uma época muito divertida da minha vida que nós saíamos para aquelas baladinhas de viada antiga. Tu é viada há quanto tempo? Quarenta não se ué viada. A Sete Curitiba foi naquelas baladas que tinham de viada antigamente. Mil e um. Foi na Mi um. Mil e um. Ó quem conhece a Mil e um. Mil e um aquedes. Rapaz. Ó, eu sou das antigas. Um dia o William falou, será? O William. O William e o Zé. E aí o William falou, será? Vamos na baladinha GLS. Eu sou da época do GLS. GLS. Hoje é L, G, B, T, K, mais, etc. Eu não consigo mais seguir. E aí eu falei, William, o que é GLS? O que significa? Ele falou, gays, lésbicos e ceará. Falei, já que tem a turma do meu estado, vamos lá. Era magnífico, mano. Uma vez mandaram eu embora do júbice, do banheiro da Ket. Tinha um banheiro embaixo, né? Tinha. Tinha um banheiro embaixo? Tinha. Aí eu falei, pô, e na época que proibiram o cigarro em Curitiba, não podia fumar nos barros. Eu falei, eu não vou sair lá fora fumar um cigarro. Um freio da peste, desci no cigarro, fechei a cabine, tô fumando aqui um derby. Pau, foi pau. Chega o segurança doido, grandão. Deu com o pé na porta. Tá fumando? Vamos pra fora. Pegou aqui o cara grandão e me levando pra fora, porque eu tava fumando um cigarro. Eu falei, aqui na cabine do lado tem um caba dando o cu. Não bata palma pra isso, não. Eu falei, tem um rapaz dando o cu. Ele falou, mas não tá fumando. Eu falei, e se eu fumar dando o cu? Ele falou, aí eu... Aí eu não me meto. Rapaz, eu juro pra você. Um dia nós tava na Milma, arrochando, 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 a Milma. Tava eu e o Zé e nós arrochando as musiquinhas da época, tá ligado? Tava as musiquinhas da época, tá. Oh, baby, me leva, me leva que eu te quero, me leva. E nós arrochando naquela, cheio de viado, nós arrochando, arrochando. E eu ia até o chão, eu arrochando, arrochando até o chão. Tá manjando minha rola, você tá manjando minha rola. E aí eu tava quase no chão. O William parou, botou a mão nos quartos e falou, Ceará. E eu aqui. Falei, o quê, William? Ele falou, tu é viado. Eu falei, sou não, William. Ele falou, tu é viado. Eu falei, sou não. Ele falou, tu é. É porque tu não sabe ainda. E eu ficava em dúvida. Tu acredita nisso? Tu já teve dúvida, já? Tu já teve dúvida? Eu tive. A verrou, eu me deitava, eu ficava olhando pra cima e falava, rapaz, será que eu sou viado? Eu nem gosto de chupar rolo. Eu nem gosto de chupar rolo. É salgado. Dizem. E aí, toda a vida que o William tretava com o Zé, o William queria me dar, mano. Eles tretavam e um dia, ele tava bêbado, ele comprou quatro garrafas de champanhe, sidra. Sidra, sirecé. Aqueles palitinhos com mortandela e ovo de codorna. E me bebedando pra mim comer. Eu percebi, cara. Eu sou ligeiro. E pra nós bebendo. Aí, na segunda garrafa, o William falou bem assim, será? Não quer me comer, não? Eu falei, William, não dá, não. Ele falou, será? Se eu tenho parceiro. Eu falei, eu sei, mas não vou comer, não. Deixa pra lá. Deixa que é. Ele falou, será? Me coma. Eu falei, William, na moral, eu gosto de buceta. B-U-C-H-X-T. Eu gosto de buceta, William. Ele falou, será? Uma vez, não tem problema. Eu falei, não, eu gosto de buceta. E eu juro pra vocês que o William olhou no fundo do meu olho e falou, Ceará, presta atenção. Gosto de quê? Eu falei, buceta. Ele falou, Ceará, se uma lagarta pode virar borboleta, meu cu pode virar uma buceta. Falei, muito obrigado. Deus abençoe. Jesus abençoe. Ele falou, Lydia. Obrigado.